Olha, a reclamação não para, viu? Agora vem dos moradores da cidade de Maruim. Vejam a situação enfrentada por pedestres que utilizam a ponte que fica exatamente sobre o rio Ganhamoroba. Ganhamoroba, é um nome bonito esse, hein? Fica lá no bairro Lanches. Lanches ou Lanches? Enfim, segundo os moradores, tem grandes, tem grades quebradas e a calçada solta e tem vários buracos, vários buracos. Olha aí a situação, hein? Que coisa, um perigo, viu? Um perigo mesmo.